Boa noite pessoal, recebemos aqui a nossa encomenda do Nano, chegou hoje, vou puxar aqui para a gente ver o que chegou Blusa feminina da GAP Boné Chicane Oakley Mais uma blusa feminina aqui da GAP Um perfume masculino Chum Chum Lip E uma maquiagem na KD2 Primeira importação com o Nano, muito bom o trabalho dele, recomendo, não fomos taxados e obrigado pelo serviço